Isso aí até lá no Câmera Previa eu faço também pra puxar um assunto, né? Quando o usuário entra lá... O que que é o Câmera Previa? É o site de KM, onde eu transmiti ao vivo, não posso mais dizer que eu transmito, porque faz tempo que eu não consigo ficar online. Mas aí tem outras formas, lá, subo vídeos, fotos, tem o... Eles criaram agora o fã-clube, que é tipo o Unifans. Isso que eu ia falar. É, tem uma assinatura. E tem stories também lá, é tipo uma rede social mesmo, adulta. Mas o princípio dele é ficar online, é aquele chat adulto que eu tava explicando pra vocês, né? E aí é uma das coisas que a gente usa até pra evitar os afobadinhos de plantão que chegam lá e... Mostra o cu, mostra a boceta. Oi, meu bem, tudo bem? Como você tá? Qual a sua idade? O que você faz? É, tipo, né? Pra mostrar, então, querido, você quer ver um filme pornô? Você vai lá no site certo, aqui. É pra você conversar com pessoas. Você tá no computador, mas é uma outra pessoa que tá ali atrás da telinha, tá bom? E várias meninas reclamam disso, que sempre tem os afobadinhos, assim, que, sei lá, é um chat, é pra trocar papo. Tudo bem que pode terminar, né? E ele vê você de pernas abertas. Mas... Não, foi porque ele pediu. É, isso aí, não foi porque ele pediu. Não é porque você tá pagando que você pode fazer acontecer aqui, meu bem. E você recebe, é seu trampo, você recebe pra fazer isso. Sim, sim, é. O usuário entra lá no site, compra um pacote de créditos. Não é que nem o Instagram que você cria uma conta e faz live se você quiser. Não, lá eles estão te pagando. É, não é o site que me paga. Na verdade, a gente aluga a plataforma, né? E eles nos pagam a um... uma porcentagem. Na verdade, a gente paga uma porcentagem do que a gente ganha pra eles, já que a gente tá hospedando lá a foto, vídeo, e tá usando a sala pra transmitir. Então, o príncipe é esse, a gente que contrata eles, digamos assim. E aí, tem uma porcentagem lá. É cobrado por minuto do usuário que entra na sua sala. Então, a ideia é realmente que ele fique lá. Quanto mais minutos ele ficar, melhor. Sim. E aí, uma porcentagem disso vai pro site e outra vem pra gente. E seu público é bem distinto? Distinto de que forma? De gênero, de idade? Não, é mais masculino mesmo. E a faixa etária, assim, entre 18 e 40, 45, é bem... Será que? É, a idade é bem ampla. Talvez o que tenha poder aquisitivo maior, que consegue entrar com mais frequência, é a partir dos 25, né? Mas já tem uma galerinha lá que já fez 18 e já tá lá, né? Sim. E mulheres apareceram já, mulheres, mas é bem menos. E casais também aparecem. Mas a mulherada ainda é um pouco mais assim, com essa coisa de pagar pra conversar com alguém. Você acha que é porque a mulher não tem esse interesse ou porque ela ainda se sente tímida de ter o interesse? Eu acho que parte não tem interesse e parte se sente tímida. Porque as poucas que entraram, elas falavam, ah, eu tenho vontade de ver como é que é, tenho vontade de sair com outras mulheres, mas eu tenho namorado, ou, ah, eu tenho vergonha. E entra lá pra dar uma sondadinha, assim, ou até pra contar, né? Ah, o que você acha que eu faço? Ah, eu tenho vontade de fazer homenagem com meu namorado. É difícil, né? Você contar um negócio disso pro namorado, namorado não querer, mas... Mas às vezes ela fica com uma certa insegurança de, nossa, mas se eu falar pra ele que eu tenho vontade de ficar com outra mulher, será que ele vai... Tem um tabuzão, né? Tem, ainda tem, ainda tem. O cara não vai querer homenagem se for com outro cara. É, provavelmente. A maioria não quer. Embora lá no site apareçam muitos que queriam, gostariam, mas eles não têm coragem de contar pra mulher. Ou contar e a mulher. Não, Deus me livre. O que é que eu não quero saber disso do cara? Mas seria o Click Hold? Ou se... É, aham, é.